Viajar para Parintins durante o Festival Folclórico pode ser bem mais caro em comparação a viagens para outros estados brasileiros e até mesmo países de fronteira. Somando transporte, hospedagem e ainda as despesas, nas três noites de festa, algumas famílias chegam a gastar mais de 6 mil reais. Garantido e caprichoso. Uma rivalidade que dá vida a um dos maiores festivais folclóricos do Brasil. É no Bombódromo de Parintins que milhares de turistas se reúnem durante três noites. Na segunda noite de festival, dia 29 de junho de 90, eu conheci o Ivan dentro do Bombódromo, eu do lado caprichoso e ele do lado garantido. Dona Sandra e o marido vão voltar ao festival depois de 28 anos. O problema é que tudo ficou bem mais caro. Eu me assustei muito, porque a nossa despesa somente de entradas para as três noites do festival, ela saiu praticamente o valor de uma viagem nossa num final de semana para São Paulo, para o Rio de Janeiro. O amor pelos bumbais atravessou gerações e chegou até os filhos do casal. Ivan e a irmã frequentam a festa há cinco anos, sempre acompanhados de amigos. Mas este ano, por causa do alto custo, vai ser diferente. A maioria dos amigos preferiu não ir. Pela questão do preço, vão viajar para outros lugares, shows e afins, que saiu mais barato que Parintins. E aí, este ano, a gente está indo com a família. Pois é, viagens para outros estados brasileiros e até para países de fronteira podem sair bem mais em conta. Só para se ter uma ideia, somando gastos com alimentação, transporte e hospedagem em Parintins, a família calculou que vai gastar mais de seis mil reais. Isso sem contar com os ingressos para assistir às apresentações dos bumbais. É na hora de entrar no bumbódromo que o bolso começa a pesar ainda mais. Para assistir ao espetáculo, sentado em uma cadeira numerada durante as três noites, é preciso desembolsar no mínimo 600 reais por pessoa. Já quem quer mais conforto para ver de pertinho a disputa dos bois, o valor passa de mil reais. Mesmo com os valores mais salgados, o festival continua sendo um destino bastante procurado. Tanto que tem empresa aérea até aumentando a quantidade de voos. A expectativa é que, este ano, cerca de 20 mil turistas cheguem em Parintins de avião. As passagens custam aproximadamente 1.400 reais ida e volta. E olha, é menos de uma hora de voo. Mas quem quer pagar menos tem a opção de ir de barco. Aí demora bem mais. Pode durar mais de 24 horas de viagem. Os preços variam de acordo com o tipo de embarcação. No caso do barco-recreio, a passagem custa 100 reais. Já a lancha do tipo a jato custa o dobro. Nesses casos, os passageiros ainda têm que ter cuidados redobrados com a segurança. Já fui assaltado, né? Isso já faz 17 anos atrás, quando eu fui com a minha esposa, né? Para Parintins, uma das viagens, né? E eu fiquei impressionado que conseguiram levar meu tênis e o calçado, né? Depois disso, o Naldo passou a alugar um barco todos os anos para ir ao festival. Na embarcação, que geralmente navega com 170 pessoas, só amigos e familiares estão autorizados a embarcar. O custo? 35 mil reais. Mas o empresário não reclama. Afinal, ele diz que quem é apaixonado pelo festival não perde por nada. Eu sou fanático pela minha cultura, né? Valorizo demais a minha cultura e tem muita gente, né? Que deveria valorizar também a sua cultura, né? E o bombódromo lá em Parintins passou por vistoria hoje. O secretário de obras do Estado e o secretário de saúde estiveram por lá. Agora, o detalhe é que as obras só devem começar na semana que vem. A empresa contratada vai usar a mão de obra local. E olha, a comitiva visitou também os hospitais regionais do município, que passam por uma situação difícil desde o início do ano. A falta de trafegabilidade na BR 319 fez mais vítimas. Desta vez, um grupo de evangélicos que teve o ônibus atolado. E mesmo com as chuvas e atoleiros, as empresas de ônibus que fazem rota para municípios do sul do Estado vão continuar trafegando. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Vitor Gouveia. Então, Mariana, o ônibus com passageiros está quase há uma semana atolado na BR 319 a 200 quilômetros de Manaus. No veículo estão adolescentes que saíram de Porto Velho na madrugada do último domingo, dia 27, e estavam a caminho de Manaus para participar de um evento de uma igreja evangélica. Mas, infelizmente, eles não conseguiram chegar no seu destino e ficaram atolados lá no meio do caminho. Segundo uma das testemunhas que estava no local e saiu para pedir ajuda, dois tratores do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, foram acionados para tentar resgatar o ônibus dos jovens. Mas, até agora, não conseguiu chegar no local. Como você pode ver aí nas imagens, os próprios adolescentes tentam desatolar o ônibus, mas, infelizmente, como a situação é bem difícil, eles não conseguem. Eles tinham suprimentos para participar desse evento para três dias, comida, água, mas os suprimentos foram acabando. E, por conta disso, uma equipe do Exército foi acionada na tarde de hoje para levar esses suprimentos até eles. Então, eles estão indo com água, com comida, com ambulância, com mecânicos para tentar resgatar esses jovens. E vale ressaltar, Mariana, que não é de hoje que essa situação na BR-319 vem se estendendo. Todas as pessoas que tentam passar por lá estão sujeitas a enfrentar essa situação precária da BR. Volto com você aí no estúdio. Que situação, hein, Vitor? Obrigada. Olha, uma enfermeira de 39 anos morreu em um acidente de trânsito na estrada de Balbina. Um motorista embriagado teria sido o responsável por essa tragédia. Quem traz as informações para a gente é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. Esse acidente de trânsito aconteceu no quilômetro 9 da rodovia estadual AM-240, que é a estrada de Balbina. Fica ali no município de Presidente Figueiredo, distante 107 quilômetros de Manaus. A vítima fatal desse acidente foi identificada como Elisângela Bentes. Tinha 39 anos, segundo informações de policiais militares da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, que atende ali ao município. A vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingida por um carro de passeio em alta velocidade. O condutor desse veículo, um homem de 49 anos, foi detido e encaminhado até a 37ª Delegacia Interativa de Polícia, que fica lá em Presidente Figueiredo. Ele segue detido e outros três ocupantes do veículo também estão detidos. Segundo informações da polícia, todos os ocupantes desse carro apresentavam sinais de embriaguez. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. No próximo bloco tem mais informações ao vivo sobre a greve dos rodoviários aqui em Manaus. É o que você vê depois do intervalo. Agora são 18 horas e 35 minutos. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.